Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do grupo Graziotin, referente ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Essa é uma daquelas empresas que ficam ali escondidinhas na bolsa, ninguém fala muito a respeito, porém ela tem uns números bem interessantes aqui. Vamos ver, vamos começar aqui pela base anual, primeiro comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois alguns outros números indicadores e custos. Vamos começar então. A receita líquida, ela avançou 4,5%, passando de 142.312 para 148.732, um ganho de 6.419. Lucro bruto recuou 3,1%, lucro operacional recuou 92,5%, EBITDA caiu 26,7% e o lucro líquido recuou 48,1%, passando de 22.137 para 11.490. Já a margem bruta, ela recuou 4,09 pontos percentuais, margem operacional caiu 10,17 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 5,82 pontos percentuais e a margem líquida recuou 7,83 pontos percentuais. Aqui pela base anual, os números não estão muito bons, apesar do ganho de receita aqui, as variações, parte operacional e lucro foram bem negativas aqui. Vamos ver então na base trimestral agora. Receita líquida recuou 28,4%, passando de 207.776 para 148.732. Lucro bruto recuou 32,8%, lucro operacional caiu 96,7%, EBITDA caiu 58,2% e o lucro líquido recuou 71%, passando de 39.601 para 11.490. Ou menos 28,111. Margem bruta recuou 3,42 pontos percentuais, margem operacional caiu 16,18 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 9,77 pontos percentuais e a margem líquida passou de 19,06% para 7,73%. Um recuo de 11,33 pontos percentuais. Aqui pela base trimestral também, os números tiveram todos variações negativas, então não foram muito bons. Vamos ver aqui os nove meses agora. A receita líquida recuou 2,4%, passando de 486.787 para 474.953, um recuo de 11.834, ou 2,4%. Já o lucro bruto recuou 4,2%, lucro operacional caiu 59,6%, EBITDA caiu 24,2% e o lucro líquido passou de 94.830 para 61.593, um recuo de 33.237, ou menos 35%. Margem bruta recuou 0,98 ponto percentual, margem operacional caiu 9,9 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 5,31 pontos percentuais e a margem líquida passou de 19,48% para 12,97%, um recuo de 6,51 pontos percentuais. Aqui pelos nove meses também, as variações estão todas bem negativas, ok? Apesar de números bons aí, né? As variações estão negativas. Vamos ver aqui outros números, então. Eu citei que a empresa tem alguns números interessantes, então vamos ver aqui como é que eles estão. Receita líquida, últimos 12 meses, 670.999, lucro líquido, últimos 12 meses, 85.833, e a margem líquida aqui, últimos 12 meses, 12,8%, uma margem muito boa. Lucro por ação, 3T23, 57 centavos, 9 meses, 2023, lucro por ação, 3,07 reais, e últimos 12 meses, 4,27 reais, lucro por ação, muito bom. Valor da ação, 25 reais e 80 centavos, PL está bom, 6,04, eu digo aí que um PL abaixo de 10, é um PL interessante. E esse aqui é um dos pontos aos quais eu me refiro aí, dizendo que a empresa tem alguns números interessantes, apesar das quedas, ok? Então aqui o PL está ok. PVP, 0,59, ou seja, valor patrimonial por ação, 43 reais e 61 centavos. A empresa está com desconto de 40,8%. Estamos pagando 25 reais e 80 centavos por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial, vale 43,61. Valor patrimonial por ação, ou seja, múltipla 0,59. PVP abaixo de 1, a empresa está com desconto, ok? Capital social realizado, houve uma leve alteração aqui, 2T23. Para o 3T23, o número de ações também subiu aqui um pouquinho, a empresa possui poucas ações, né? Por isso que a gente observa aqui um lucro por ação muito bom aqui, ó. 24 reais e 27 centavos em função do número de ações da empresa. Valor de mercado, 518.131. Dividendos muito bons aqui, ó. Últimos 12 meses, 10,3% de dividendos aqui na SEGRA 4. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo, 12.794. Uma posição financeira confortável da empresa aí, que não possui dívidas, possui uma situação aí muito confortável em relação à alavancagem, por estar com posição de caixa, ok? Vamos ver ali já. Lucro acumulado, 33.963. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 9,8%. Não é um retorno tão bom assim, acima de 15 seria mais interessante. Porém, 9,8%, ok. Com o patrimônio líquido aqui de 875.780. Muito bom. Dívida líquida aqui negativa, ou seja, a empresa não está alavancada. Excelente, nada a se preocupar aqui no quesito alavancagem. E a parte de custos aqui. Vamos ver o que a empresa faz com o dinheiro aí, com a receita que ela ganha. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, a receita líquida encolheu aqui 2,4%. Já os custos, eles reduziram aqui um pouquinho também, 0,3%. Com isso, o lucro bruto fechou 4,2%, menor de 268.000 para 257. Uma queda de 11.195. Adicionando aqui as despesas receitas operacionais, elas passaram de menos 215.000 para menos 235. Um aumento de 9,6%. Uma combinação não muito boa aí, né? Queda de receita, aumento de despesas. Equivalência patrimonial teve uma variação negativa de 17.233. Com isso, o lucro operacional passou de 82.203 para 33.182, ou seja, menos 49.000. Ou 59,6% a menos, principalmente aí em função da queda da receita, né? Que já afetou aqui o lucro bruto. E aí tivemos aqui aumento das despesas operacionais e menor ganho aqui na equivalência patrimonial também. Resultado financeiro líquido melhorou aqui de 25.376 para 38.609, um ganho de 13.233, ou 52,1% a mais. Com isso, fechamos aqui o lucro líquido antes dos impostos de 107.579 para 71.791, menos 33,3%. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui o lucro líquido consolidado e atribuído aos sócios controladores de 94.830 para 61.593, ou menos 35%. Vamos ver agora aí, né? Com a situação econômica melhorando no Brasil, a Selic caindo, se isso aí beneficia a empresa aqui, porque ela realmente aí tem uma administração muito boa, né? Apesar da queda de receita aqui, as variações negativas, obviamente temos que ficar em observação quando existe essa variação negativa aí nos números, né? Um ponto de atenção, porém a empresa parece ter uma administração muito boa aí e é uma das veteranas da bolsa também. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações, estou utilizando a Segra 4, ok? Ela começou o ano agora 2024 valendo R$26,79, com base na cotação atual aqui R$25,86, uma queda de R$0,93 por ação ou menos 3,5%. Um ano antes elas valiam R$28,75, com base na cotação aqui R$25,86, uma queda de R$2,89 ou menos 10,1%. Observando aqui na parte gráfica, vamos lá no comecinho de 2023 aqui, ó, lá basicamente onde ela está agora aqui, ó, R$26,89, está R$25,86, agora está ali na mesma faixa de preço, né? Considerando aqui o começo do ano de 2024, né? Deu uma levantadinha aqui, porém, né? Com os resultados aí em queda, realmente é mais prudente esperar aí os resultados do 4T23, que aí podem ser melhores, né? Já que 4T costuma ser melhor em função de vendas. Quem não conhece muito sobre a empresa e estiver curioso, eu recomendo aí visitar o site da empresa para conhecer. Porém, é importante observar aqui antes da pandemia, ok? Ela estava nesta mesma faixa de preço, ok? A gente tem que evitar olhar essas montanhas aí que se formam às vezes na bolsa. Aqui já em 2020, temos que tomar cuidado com isso aqui, porque no segundo semestre de 2019, muitas ações passaram a subir de forma desproporcional, ok? E aqui, 2021, também as ações subindo aí freneticamente, né? Sem grande motivo aparente aí, até mais com a Selic subindo. Então, não fez muito sentido, né? Ver as ações subindo tanto ali em 2021. Então, nós temos que evitar isso, né? Evitar olhar para uma ação ali que subiu de forma irracional, né? Apesar da empresa ter bons números aí, vamos ver aqui alguns outros detalhes também, ó. A empresa costuma ter bons números, porém, você observa um movimento desse aqui. Com momentos econômicos mais difíceis, com a Selic subindo, realmente não fazia sentido algum, ok? Então, de acordo aí com a resiliência, a ação aí teve essa tendência a voltar para os padrões, para os valores tradicionais. Não é que ela caiu muito aí, desvalorizou muito, né? Porque aqui ela havia se valorizado muito e de forma desproporcional. Apenas cuidado aí, que a gente às vezes olha, mas ela valia ali R$50,00, quase R$50,00, né? Só que naquele momento ali, ela estava fora aí, né? Da realidade dela. Importantíssimo observar isso e, obviamente, né? Olhar os números, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. Um ponto aqui muito importante, ok? Dos 9 meses aqui de 2022 para os 9 meses de 2023, a receita caiu 2,4%, né? E aqui, o valor das ações, Segrá 4, reduziu 10%, ok? Esse é um ponto aí de atenção. E aí você observa aqui também que o lucro caiu 35% dos 9 meses de 2022, para os 9 meses de 2023, menos 35%, e o valor das ações, houve a desvalorização aqui de 10%, ok? É sempre importante correlacionar aí quanto é que a ação está subindo ou descendo aí de um ano para cá, e a receita e o lucro, como é que está evoluindo também, ok? Vamos ver aqui, então, do 4T22 para 1T23, a empresa estava com receita de R$196,000 e passou para R$117,000. Natural aí, realmente, que caia do 4T para 1T, em função de Natal aqui, final de ano, as pessoas compram mais mesmo, e o lucro também caiu. Então, aqui, do 4T para 1T, por questões aí de sazonalidade, nada espantoso. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu aqui, 76,5%, de R$117,000 para R$207,000. E o lucro passou de R$10,000 para R$39,000. E aqui já observamos 2T23 para o 3T23, queda de receita e queda de lucro, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.